E aí rapaziada, salve salve, começando mais um videozão no canal, estamos aqui com o parceiro Leonardo, dono daquela XRI 190, aquela que fez história lá no Youtube, sabe? Vamos dar um rolezinho nela, outra mudança que ele fez foi o seguinte, depois que eu fiz a preparação pra ele, ele levou lá no Zé pra acertar o remap, né? Que a moto tinha um certo remap, daí com a preparação acabou dando uma alterada, daí ele levou lá pro Zé alterar, beleza? Ela tava cortando a 151, né? 10.800 RPM? 10.700 RPM Aí ele alterou pra 11.000 RPM, agora a moto dá 157, ela corta 157 Relação original Galera, lembrando, quando você altera a relação de uma moto que tem o painel digital dessas motos mais novas, o painel acaba marcando errado pela leitura da velocidade sendo o câmbio da moto, tá? Mas aqui a gente está de relação original, então a velocidade que der no painel é velocidade certa, tá? Não é velocidade de GPS, mas é uma velocidade certa E também colocou um mininão muito top aí, né? O Dory, né? Que é um escapamentão que traz um grande desempenho pra moto Agora a gente vai ali, vamos deixar uma peça na retífica E depois a gente vai pra pista fazer aquele teste monstro Rapaziada, bora começar no videozão, deixa o like, não se esquece aí E dá aquela força pra gente E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão em boa sorte? E aí, galera, como é que vocês estão? E aí, galera, como é que vocês estão? Nossa, o ronco mudou completamente, mano Olha a pegada da moto Mudou muito o ronco, mano Até a pegada da moto dá pra sentir que ela está mais... Ela está mais esperta, né? Você coloca a mão no acelerador, ela está ali, né? Você acelera onde você quiser, ela está ali, né? Você enfia a mão, ela está ali Você enfia a mão, ela está ali É, mudou muito, né? Quanto você pagou no escape? Galera, R$1.300,00, mano, no Dory Ah, são R$1.300,00, você é louco? Coloca um fortuna E aí, mano, você colocou fortuna na sua moto Amarrava Amarrava Você colocou outro escape na sua moto É um... Fala aí, você que investiu R$1.300,00 no escapamento O que você tem a dizer? Não, mano, o bagulho é excelente É investimento Infelizmente é isso, né? O dinheiro compra tudo Até a nossa alegria do... Verdade, verdade Você fala o ronco, né, mano? Você sente que a moto... Não é aquele barulho de lata, né, mano? É um ronco, um escapamento É, porque... Chama Rapaziada, vamos dar uma esticadinha nessa reta aqui, ó Engarupado De reta, tá? Ventão Ó o vento Chega a jogar a moto de lado Ele vai fazer um teste depois da moto sozinho Mas aí, ó A moto tá andando bem Ventão pra caraca, mano A gente vai causar ali na retífica Pra ir depois ali num pedaço da pista Pra gente fazer o teste Mas ainda ela ganha, ó Ela tá ganhando velocidade Mesmo com ventão Tá mantendo a moto de lado, mano, esse vento Ó Tá ganhando A moto ainda desencola É uma moto boa Já vou sentir que é uma moto forte Ficou legal, hein, rapaziada? Essa moto aqui, pra quem não viu a preparação da sua moto Os links vão estar todos aí abaixo na descrição Pra você acompanhar passo a passo O que foi colocado nessa moto, tá? Lembrando Tá pegando bem, mas já não Tá, a moto tá andando até de lado, você viu? Mas de lá pra cá eu acho que vai ficar legal Muito Ela vai assim, ó De lado, né? É? Venta pra baixo É Aqui não tem venta De frente não tem venta Tá, então acho que acelerando pra lá vai ser legal Lembrando, galera Essa moto aqui, ela é pistão original Então ela não vai falar Nossa, que canhão Não É uma moto que tem um desempenho bem diferenciado de uma moto original Mantendo o pistão original Pra manter a sua durabilidade e não ser tão gastona Aqui ele só faz cabeçote Rei Rei do cabeçote Vai por mim, mano Rei do cabeçote Se um dia lá os caras condenar algum cabeçote, mano Traz Os caras é zica, mano Só acelerar lá bem, mano Se acelerar Derruba o leão de costas já, mano O cara nem foi empinado, ele só foi zoar assim, né? Escapou a mão Ó o ventão como tá daqui pra lá, ó É, daí vai mais lá pra frente Daí você fica num pedaço da pista Eu vou até o próximo trevo Aí você passa Parecia um cordão de chave ali É um cordão, mas não tem chave Daí você fica ali e filma eu passando É um a 110 por hora do Superman de cabeça pra baixo Não dá? Um a 110 É, tudo isso, né? Ou você acha que não chega? Vamos pôr um 220, 70 Quero preparar minha moto Ah, tem que pôr um pistão 4 milímetros Galera, uma curiosidade pra vocês dar uma entendida melhor de como funciona o aumento de cilindrada De cilindrada De cilindrada, quando você aumenta o pistão da moto, mano Por exemplo, aqui a gente vai enfrentar de peito um ventão Certo? Se tivesse um pistão maior a moto ia empurrar com mais força Então a moto ganharia mais velocidade Por causa do pistão maior que ia ter mais força na moto Mas ganhar velocidade É cabeça só de comando preparado E acertado, é claro, né? Ó, com um enorme de um vento Que tá chacoalhando até a cabeça Ela tá andando na média aí 120, ó Demais, mano Tá ventando demais Ela tá chacoalhando Então se for uma motinha assim, ó Pra gente viajar, mano Estaria muito boa Porque a gente tem total confiança em cima do motor Por questão do pistão ser original E a gente não fez muita alteração muito drástica aqui A gente só fez melhoria de fluxo Tudo pra ganhar desempenho em cima das peças originais A única coisa que tem paralelo aqui É as duas juntas Porque a gente não achou original Mas tá aí, ó A motinha aí De feito Dando quase 130 Num enorme de um vento Garupado Com durabilidade A gente podia ir aí Com o cabo enrolado desse jeito aqui, ó Até São Paulo e voltar Vamos lá Se essa é a troca manetona aqui do meu lado Se ela passar eu vou pegar um vácuo Aí vai ajudar eu acho Passou muito rápido Se ela tá mais devagar né Pega um vácuo ajuda hein O pistão maior também ajuda Na moto cai menos na subida Aí ó como que a moto anda Aí galera vai cortar engarufado Engarufado hein Cortou Cortou aí engarufado Cortou essa porra rapaziada Olha isso como que a XREzinha anda Caraca mano Um vácuo pequenininho ali da caminhonete Puxou a 157 156 Acho que deu aqui mano A motinha andou bem Caraca mano Ficou legal a motinha mesmo hein Ficou top velho A motinha cortou facinha ali Nossa que moto da hora mano Que moto da hora mesmo Vamos ver se corta de novo Olha o jeito que ela desenvolve de alta 135 É o vento que tá segurando muito 140 vai dar hein Uma moto alta Que não é feito pra andar em velocidade final É uma moto que prevalece o torque Mas a gente conseguiu tirar um bom desempenho legal da moto Estamos chegando perto da caminhonete Vamos ver se a gente pega um parco dela ali A motinha é muito boa hein Vamos achar um lugar aqui pra não encostar E é isso aí rapaziada Vai ficando com esse primeiro teste aqui da moto Depois de remapeada Vai deixando o like Se você veio aqui Acabou de conhecer o vídeo Acabou de conhecer a moto Vamos fazer o seguinte Vamos deixar o like Bem monstro Porque a gente tá mostrando aí A moto antes e depois Até mesmo da mudança A hora que ele colocou o Dory Eu falei pra ele vir trazer a moto aqui Pra gente mostrar a diferença Da moto com o acerto de remap e o Dory Temos o primeiro teste dela Pronta né Tudo aqui na descrição Entra no primeiro comentário aí abaixo Vai ter todos os links dessa moto aqui Desde a desmontagem do motor Até mostrando todas as peças preparadas Testando a primeira vez Segunda vez Terceira vez E agora Vai ter o teste Final aí agora Dessa moto né Realmente acertada Com um escapamento muito bom Acerto aí do nosso parceiro Zé De Pederneiras Que fez o remap dessa moto aí Que ficou muito top Beleza galera Então vai deixando aquele like monstro Se inscreve aí abaixo Ativa o sino Pra você não ficar fora de nenhum vídeo Que vai sair a parte 2 Desse teste aqui agora Com o Dory Eu vou vir de lá Vou vir acelerando aqui Vamos ver se a moto Dá uma cortada aqui pra baixo Né Se ela dá uma cortada ali embaixo Vou vir de lá de cima Vou vir abaixado Não vou vir de Superman nem nada É eu vou deixar o Zé ali Um pouquinho mais pra frente Então beleza rapaziada Vamos finalizar esse videozão aqui Tamo junto Aquele forte abraço E até o próximo vídeo Você viu mano Cortou hein Só um pouquinho de vaca Que não é pegou da caminhonete